Música Você sabia que um bacharel em Direito atua além da advocacia? As oportunidades de trabalho são amplas, principalmente para quem busca investidura em cargos públicos. Neste especial Carreiras e Profissões, a Universidade Católica esclarece um pouco sobre os diferentes profissionais que um bacharel em Direito pode se tornar. Hoje você conhecerá os cargos de promotor e procurador de justiça. Os promotores e procuradores de justiça compõem as carreiras do Ministério Público. Os promotores têm a função de defender a sociedade, atuam em primeira instância como fiscais da lei e podem entrar com ações ou conduzir inquéritos para investigar suspeitas de crime. Já o procurador de justiça atua em segunda instância como fiscal da lei junto aos tribunais de justiça, zela pela revisão das decisões de primeiro grau e, quando necessário, interpõe recursos ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. O promotor é um membro do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição que é essencial à justiça. Está previsto na Constituição, inclusive, como indispensável à realização de justiça. O promotor de justiça é esse membro da instituição e que, na verdade, na prática, exerce todas as atribuições da instituição. Então, o promotor faz a defesa em juízo dos valores sociais mais relevantes, da vida, da integridade física das pessoas, meio ambiente, patrimônio público. Tudo que chega ao judiciário deve chegar e ser movimentado por alguém. O judiciário é inerte. E quem faz esta movimentação, quem deduz em juízo, quem pugna em juízo pela defesa desses direitos, nesta hipótese, no âmbito da sua legitimidade, é o Ministério Público, por seus promotores e procuradores de justiça. Ser um procurador de justiça é ser membro do Ministério Público. E ser membro do Ministério Público é entender que nós pertencemos a uma instituição que tem, de acordo com a nossa Constituição, uma missão. E a missão é de atuar de forma permanente, junto à função jurisdicional do Estado. São carreiras que exigem muito estudo e dedicação. A carreira, normalmente, ela se inicia na situação de um promotor de justiça substituto ou adjunto. Cada Estado tem uma nomenclatura. Em seguida, você passa a ser promotor de justiça, titular de uma promotoria. E, ao longo do tempo, você avança na carreira. Chegaria o que nós chamamos de segunda instância, onde estão procuradores de justiça. O Ministério Público se ingressa por meio de concurso de provas e títulos. E o primeiro cargo do Ministério Público, e no caso do Ministério Público aqui do Distrito Federal, é o cargo de promotor de justiça adjunto. Ou seja, um estudante, depois de três anos de formado, ele vai fazer o concurso público. São diversas fases e ele, aprovado, nomeado, tomará posse no cargo de promotor de justiça adjunto. E fará uma bela carreira por cada uma das circunscrições, por cada uma das nossas regiões administrativas. E nessa atuação dele, que pode ser tanto atuação na área cível, na área criminal, ou em áreas extrajudiciais, como, por exemplo, consumidor, fundações, essa atuação dele, depois de muitos anos, ele pode ser promovido, ou por merecimento, ou por antiguidade, a promotor de justiça. E depois ele é promovido a procurador de justiça. E tem uma rotina de trabalho exigente e cheia de responsabilidades. O Ministério Público é um mundo de atividades. Na verdade, todas as vocações acabam encontrando, de alguma maneira, espaço de desenvolvimento dentro do Ministério Público. Mas o grosso da atividade de um promotor de justiça está ligado à sua atividade de persecução penal, ao combate ao crime. O Ministério Público, segundo a previsão expressa da Constituição, é o titular da ação penal pública. Significa que a imensa maioria dos crimes que ocorrem no dia a dia, os seus responsáveis, aqueles autores, aqueles agentes desses crimes, serão responsabilizados penalmente por meio de uma ação penal que um promotor de justiça ou um procurador da República movimentará. Então, boa parte da atividade do Ministério Público é na esfera criminal, no combate ao crime, pela via judicial, pela via da propositura das ações penais. E aí, dentro do crime, nós temos a defesa do direito à vida, a integridade corporal, as grandes questões de gênero, de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra os vulneráveis em geral, crianças, adolescentes, idosos. Todos esses interesses que são protegidos pelo direito penal chegam ao juízo por meio de um promotor de justiça ou um procurador da República. O Ministério Público tem promotores e procuradores que são diferentes dos procuradores que são advogados de autarquias, procuradores do GDF, advogados de empresas públicas. Apesar da terminologia ser a mesma, você só é procurador de justiça do Ministério Público. Tanto o promotor quanto o procurador são profissionais que fazem do Ministério Público o grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade brasileira. Nós temos um reconhecimento de que após a Constituição de 88, a instituição que melhor desempenhou o seu papel, que mais cresceu e que passou a ter maior relevância social é o Ministério Público. Nós podemos ver que todos os dias na imprensa nós temos questões que envolvem os interesses do país e que de um lado ou de outro está lá o Ministério Público, seja na defesa do meio ambiente, do patrimônio público, combatendo o crime contra o Estado, contra a administração em geral. Então o Ministério Público é uma instituição reconhecida pela sociedade como de fundamental importância para os valores sociais, a manutenção da harmonia social e os seus membros são reconhecidos pelo trabalho que desempenham com essa importância. Então é óbvio que todas as carreiras têm a sua importância, a sua relevância, o seu papel dentro do Estado, mas o Ministério Público em particular permite que você desenvolva toda uma carreira voltada ao atendimento das necessidades da população, das pessoas que vivem nesse país e de todos aqueles que de alguma maneira são considerados minorias, são consideradas pessoas que não encontraram no poder público ainda a sua voz, a sua possibilidade de manifestação adequada da cidadania. A importância é que você é sempre membro do MP. Muitas vezes nós falamos, o que você é? Sou um promotor, independente de ser procurador. Ou seja, aquela vontade de servir e de atender a sociedade está presente desde aquele momento que se ingressa na carreira, que sejam 20, 30 anos antes. Então aquela postura tem que se manter. E a importância de um procurador de justiça, de um Ministério Público no tribunal é que do início ao fim de uma causa vai ficar sempre claro pelo Ministério Público a defesa de um direito indisponível. Vai ficar sempre claro por parte do Ministério Público a obrigação de atentar para o cumprimento da lei. Isso vai ficar claro para a sociedade. Vai ser alguém que vai ter uma postura sempre pró-societade. Então isso é que é o interessante do Ministério Público.